E aí jovenzinhos, tudo certo com vocês? Jovenzinhos, o vídeo de hoje é muito legal, sério mesmo. Vou estar imitando a finalização de uma pessoa assim, incrível, que eu acho o cabelo maravilhoso. Então vou estar imitando a finalização aqui pra vocês, pra gente ver como é que vai ficar esse cabelo, tá bom? Então gente, sem muita relação, deixa eu começar já esse vídeo, porque senão meu cabelo vai secar e tem mais chances de dar errado. Mas, não vou esquecer de falar com vocês se vocês gostarem desse vídeo. Se quiserem mais vídeos imitando a finalização, é só curtir o vídeo. E também se você quiser que eu imite uma finalização de uma pessoa assim, específica, é só você me mandar aqui no YouTube, nos comentários, ou então lá na DM do meu Instagram, que eu vou estar de olho, tá? Então pode mandar sua ideia lá, que eu vou estar olhando. E também não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, pra gente chegar nesses mil inscritos, que eu conto com a ajuda de vocês, eu tenho certeza que a gente consegue. Então é só se inscrever, ativar as notificações, pra sempre que eu postar um vídeo novo, você ser informado. E também de me seguir lá no meu Instagram, que eu apareço lá todo santo dia, tá? Então é isso, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Eu esqueci, inclusive, de falar quem que eu tô indo imitar a finalização, gente. Olha que burra. Mas, vou imitar a finalização da Gabriela Saraivá. Primeiro de tudo, gente, ela não usa pente, escova, nada, entendeu? Então a gente vai tentar com a sorte, tá? Ela parte o cabelo dela assim, ela divide o cabelo dela em quatro partes, assim, ó. Gente, vocês veem aqui. Meu Deus, meu cabelo já tá até quase seco. Aqui. Tá? Nossa. Tá, nada. Aí, ela pega... Gente, ela usa muito pouco creme. Vou usar esse aqui da Soul Power. Ela, tipo, usa esse aqui de creme. E ela aplica no cabelo. Meu Deus. Meu cabelo já tá embaraçado, inclusive. Mas eu vou fazer igual ela, gente, sério. Não vou ultrapassar. Ó, eu já tô aplicando aqui o creme. E ir embaraçando, assim, com os dedos, né? Esse vídeo vai ter cinco minutos, no máximo. Por causa que a finalização dela é muito rápida. Se der certo, eu vou ficar muito feliz. Porque ela não demora nem uns dez minutos pra fazer isso aqui, ui. Parece que ela tem menos cabelo aqui. Eu não sei. E o cabelo dela é mais ondulado, assim, em umas partes, sabe? A curvatura dele não é tão crespa. Mas o cabelo dela fica lindo com essa finalização. Vamos ver como é que vai ficar no meio. Piquei aqui creme, espalhei. E já tô aplicando aqui atrás. Eu tô passando muita mão, assim, pra poder creme, pelo menos na maior parte do cabelo que eu consegui, que vá creme. Ela falou que se tiver algumas partes do cabelo que eu não cachei tanto, você vai fazer dedo liso. Mas mesmo assim, ela não faz dedo liso, tem umas partes do meu cabelo que é atrás que não cachei tanto. Mas a gente vai fazer igualzinha ela, tá? Eu não vou fazer dedo liso, mesmo umas partes não cacheiando tanto, ficando bem ressecada. Ela só faz dedo liso. Aqui na frente, aqui até vou mostrar lá no vídeo. Mas eu vou fazer igual ela. Estimular o cacho, né, queridos? Vou fazer dedo liso aqui na frente. Igual ela faz lá no vídeo. Ó, fiz uns cachinhos aqui. Olha como é que tá essa parte aqui de trás. Só que aí, agora, vou mostrar pra vocês como é que tá atrás. Deve tá tudo... Errado. Mas tá assim. Tá, gente, ó, aqui não tá tão ruim. Mas ia ver quando ele secar. Agora, o que que ela faz? Ela joga o cabelo pra baixo. E fala assim, precisa separar os cachinhos, se você sentir a necessidade. Então, tô separando aqui. Nossa, gente, meu cabelo já começou a ficar meio... Ela só joga pra trás. Você faz os cachinhos, você faz assim. Aí, agora... Joga pra trás de novo. Nossa, quem é essa, Euriel Sarayvá? Agora, gente, ela usa uma coisa que eu nunca usei na minha vida pra secar o meu cabelo. Mentira, eu já usei, mas tem muitos anos. Tem mais de 10 anos. Difusor. Só que o que acontece? A lagueira pobre de vocês não tem difusor. Então, o que que ela vai fazer, meus amores? Gente, vou usar uma peneira pra ir mexendo meu cabelo. Ainda bem que minha mãe nem sabe mexer no celular. Ainda bem que minha mãe nem sabe que eu tenho um canal no YouTube. Interrompi o vídeo porque, infelizmente, aconteceu um probleminha. Que eu perdi o vídeo onde eu estava mostrando pra vocês secando o cabelo lá com o secador. Enfim, infelizmente, gente, essa parte do vídeo estava muito boa. Mas o meu celular resolveu não gravar essa parte. Mas pra eu não perder esse vídeo todo, que eu gostei bastante dele, eu vou deixar assim mesmo. Mas só pra falar pra vocês que eu fui secando meu cabelo normal com o secador. Coloquei ele pra baixo e fui na raiz. E só isso mesmo que foi o vídeo que eu perdi. Mas continuem com o vídeo e é isso. Gente, olha como que tá meu cabelo. Ele não tá 100% seco ainda. Eu vou esperar o secar o resto naturalmente. Sequei o máximo que eu consegui no secador. E eu usei o jato frio, viu, gente? Não usei no quente. E agora, ela usou um olhinho. Ela usa o olhinho, eu acho, quando o cabelo dela tá 100% seco. Mas eu não tenho certeza. Então eu vou usar um pouquinho de olhinho aqui. E aí, quando ele secar todo, eu uso um pouquinho mais, né? Isso meu cabelo, tipo, ficou crespo, 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 sabe? A curvatura dele, tipo, mudou. Em cima, deu um frisinho. Então eu vou aplicar o óleo. E a gente vai ver o resultado mesmo, quando ele secar todo, sabe? E agora é só esperar, né? Pra quando secar todo. E eu mostro pra vocês. Jovenzinhos, esse foi o resultado do cabelo. Olhem como ele ficou. Gente, ele ficou muito alto. E não ficou tão indefinido, sabe? Os cachinhos ficaram mais fininhos. E sem tanto, assim, definição. Confesso pra vocês que eu gostei. Eu não sabia que eu ia gostar do meu cabelo, assim, sem tanta definição, bem alto. Mas eu gostei bastante. Com certeza, usaria, de novo, essa finalização. Quando eu quiser que meu cabelo fique assim. Mas acredito também que tem a ajuda do secador, né? Que ajudou ele a secar, mas, assim, pros ladinhos. Então eu não acredito que o secador ajudou nessa parte. Mas, ó, meu cabelo aqui em cima ficou com frizz, né? Era de se esperar, porque usa pouco creme. E meu cabelo já tava meio seco. E ainda uso o secador. Aí ficou com frizzinho aqui. Mas, de longe, nem dá pra ver. Então, eu gostei bastante da finalização da Gabriela Sareitá. Cabelo dela, eu acho que ficou um pouquinho mais baixo que o meu. Porque o cabelo dela não é tão, assim, a curvatura dele é um pouco mais lisa, sabe? E o meu ficou assim. Mas eu amei, ó. Ficou bem leãozinho, bem foazão. Espero que vocês tenham gostado também. Se gostaram desse vídeo, deixa o like pra eu fazer mais vídeos imitando a comunicação das pessoas. Se inscreva aqui embaixo no canal. E acompanha o meu Instagram também, que eu posto muito lá. É isso. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!